Ao sancionar o orçamento de 2024, o presidente Lula vetou 5,6 bilhões em emendas de comissão ao Congresso. Em entrevista à rádio Metrópole da Bahia, o presidente se colocou à disposição de líderes do Congresso para explicar a decisão. Vamos ver. Então, eu negocio com o Congresso sempre. Ontem eu tive que vetar o orçamento, vetei 5 bilhões e 600 bilhões de reais, sabe? E tenho o maior prazer de juntar lideranças, conversar com as lideranças e explicar por que foi vetado. Na questão das emendas, é importante a gente lembrar que o ex-presidente não tinha governança desse país. Ele não tinha. Quem governava era o Congresso Nacional, quem indicava agência era o Senado. Ou seja, ele não tinha. Ele não tinha sequer capacidade de discutir o orçamento. Porque não queria ou porque não fazia parte da lógica dele. O que ele queria era que os deputados fizessem o que quisessem. E nós resolvemos estabelecer uma relação democrática com o Congresso Nacional. Zé Hulveto, de Lula e as emendas, aumenta o poder de negociação do presidente, na sua avaliação? Olá, Leandro. Olá, Caio. Eu acredito que o presidente da República falou rigorosamente uma verdade. No período do governo anterior, nós tínhamos uma situação em que, talvez para não sofrer um processo de impeachment, Jair Bolsonaro cedeu tudo o que podia e mais um pouco ao Congresso Nacional. Se havia feito uma campanha dizendo que ia mudar a política, de falar que o centrão, se ficar centrão, pega ladrão, aquela história toda, depois cedeu completamente diante do risco que ele tinha de um processo de impeachment. Isso gerou um amesquinhamento, um aniquilamento da relação de poderes entre executivo e legislativo. Nós sabemos que a tripação de poderes tem por característica a afirmação de poderes independentes e harmônicos. E, na verdade, houve uma supremacia, efetivamente, do poder legislativo naquele período. E qual é o resultado que isso se deveu, ou o que trouxe? Trouxe o governo atual tendo que reequilibrar essa situação de diálogo para que nós pudéssemos ter, então, uma governança, expressão utilizada pelo presidente Lula, adequada. Esse veto que ele apôs não é um veto que prejudica o Congresso Nacional relativamente ao orçamento anterior e está praticamente no mesmo patamar das emendas de comissão. É um veto que foi posto exatamente na perspectiva de abrir um diálogo com o Congresso Nacional. Então, portanto, agora sim, respondendo à pergunta, eu acho que este veto recompõe algumas situações. Primeiro, um papel do executivo afirmando sua posição, mas nunca deixando de negociar com o Legislativo, abrindo diálogo com o Legislativo. De tal forma que cria, sim, um espaço de articulação política para o governo que me parece extremamente saudável. E passa uma dimensão simbólica de que o governo, hoje, tem o seu papel, que não se submete por inteiro ao Legislativo, como acontecia com o governo Jair Bolsonaro, que eu não diria que deixou as rédeas soltas, eu diria que ele não tinha as rédeas. Ou seja, ele simplesmente abdicou do poder de dialogar com o Legislativo. Se, por um lado, o Bolsonaro torpediava o Judiciário, ele se curva diante do Legislativo. Isso foi uma herança bastante complicada que Lula recebeu, mas que acredito que, pouco a pouco, com o seu estilo, inclusive extremamente bem posto no plano da nacionalidade de diálogo, ele afirma posições e abre diálogo a partir delas. Portanto, acho que é uma postura acertada do governo e, pouco a pouco, o governo vai recalibrando, não é fácil, mas vai recalibrando uma situação que foi bastante distorcida ao longo do governo anterior. Caio, o veto do presidente Lula a emendas aumenta o poder de negociação do governo? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações aí à nossa audiência. Bom, esse veto, ele é justificável. Aqui eu vou concordar com o doutor Zé Eduardo. O parlamentar que reclamasse estará reclamando de barriga cheia, até porque o governo Lula abriu os cofres para o Congresso Nacional como nunca antes na história desse país. Dados aqui do Instituto Milênio mostram que o Parlamento Brasileiro é hoje o legislativo com maior controle orçamentário dentre as nações que compõem a OCDE, as mais de 30 nações, economias desenvolvidas. 25% das despesas livres, das despesas discricionárias do orçamento público federal estão na mão do Congresso. Isso não é algo a ser comemorado, pelo contrário, é algo a ser lamentado. Vamos lembrar que esse é um mecanismo de concentração e, acima de tudo, de perpetuação no poder. Ele impede a renovação política e a prova mais eloquente disso é que num país em que nem 10% das pessoas confia no Congresso Nacional e nos partidos políticos, nós temos aí 60% das cadeiras ocupadas por parlamentares reeleitos. É 30 vezes mais fácil se reeleger do que se eleger no Brasil. Eu achei curioso, o Zé falou que, aspas, o Jair Bolsonaro cedeu tudo o que podia e mais um pouco. Ele disse que ele se curvou diante dos legislativos. Os números contam outra história e a fonte aqui é a CNN Brasil. 2001 e 2022 foram 35 bilhões de reais em emendas parlamentares. Em 2023, esse número é catapultado para 46,3 bilhões de reais, um aumento significativo. E mais que isso, o governo Lula ainda foi agraciado com 9,8 bilhões de reais herdados pelos ministérios a partir da declaração de inconstitucionalidade pelo STF do chamado Orçamento Secreto. O Lula, inclusive, em campanha, chegou a falar, aspas, Orçamento Secreto é a fonte do maior esquema de corrupção da história do país. Obviamente, falou isso de forma leviana, sem mostrar nenhuma prova, nada do tipo. Bom, Lula se torna presidente. O que ele faz? Será que ele reduz o valor das emendas? Ele aumenta a transparência dos repasses? Ou, quem sabe, de repente, estabelece critérios mais rigorosos, enfim, para o empenho dessas verbas públicas? Não. A matéria está aqui, de novo, da CNN Brasil, dezembro de 2023. O governo Lula mais que dobrou o empenho de emendas parlamentares na comparação com o último ano de Bolsonaro. Eu vou ler um trecho aqui para vocês. Em emendas de comissão, são emendas não impositivas, foram empenhados 308 milhões em 2022. Em 2023, foram 6,6 bilhões. Aqui a matéria dá conta de uma alta superior a 2 mil por cento. E lembra daqueles 10 bilhões, quase 10 bilhões de resto do orçamento secreto, que eu acabei de falar para vocês? Pois bem, manchete da Folha de São Paulo, abril de 2023. Lula cria regra para empurrar ao Congresso suspeitas de corrupção com verba federal turbinada. No dia seguinte, a Folha solta outra manchete. Arranjo de Lula para dar dinheiro ao Congresso dribla STF ao simular emendas. E a Folha denunciou a criação desse novo mecanismo de moeda de troca com o Congresso Nacional, aquilo que o Zé Eduardo chamou elegantemente de reequilibrar a situação de diálogo. A Folha denunciou a criação de uma nova rubrica conhecida como A4, ou seja, o nosso telespectador pode ter acesso a esses valores. Então, além de criar esse mecanismo para driblar a determinação do STF e comprar apoio político sem transparência, o Lula abre os cofres como nunca antes da história. E só para fechar, Leandro, eu acho importante falar um outro dado, que diz respeito às emendas PIX. As emendas PIX tiveram um aumento de 530% no governo Lula. Então, são aquelas transferências especiais em que a verba federal entra diretamente no caixa do ente federativo, seja ele o Estado ou o município. E a gente teve um salto de 1,5 bilhão para 8,1 bilhões. Esse, segundo qualquer especialista, qualquer especialista em orçamento público, é a verba mais difícil de ser fiscalizada. Portanto, é quase aí, quando você não tem transparência, quando você não tem fiscalização, a probabilidade de corrupção é muito maior, nesse caso, pelo menos 530% maior do que no governo anterior. Agora, Caio, o presidente Lula, ao afirmar que quem governava o país era o Congresso Nacional, não aumenta a tensão com os parlamentares? Olha, na verdade, não. Porque isso daí é tudo um grande jogo de cena. Como eu disse, que parlamentar que vai reclamar de bilhões de reais de fundo eleitoral, que vai reclamar de bilhões de reais de emenda, os números, eles são aterradores. Porque eu parei em 2023, mas provavelmente o veto vai ser derrubado, ou vai ter alguma negociação, vai ser parcialmente derrubado, enfim. Eu trabalho com a hipótese de que haverá derrubada do veto. Isso significa que a gente sai de uma realidade de 46 bilhões de reais em emendas em 2023, que já é um absurdo, para 53 bilhões em 2024. Isso é 50% a mais do que no último ano do governo anterior, que supostamente se ajoelhou para o Congresso, onde o Congresso governava. Então, assim, os números, eles contam uma história completamente diferente da narrativa. Agora, eu aproveito esse tempo para repisar o meu argumento de abertura sobre como isso asfixia a política, como impede a renovação. Para vocês terem uma ideia, vamos falar de emendas parlamentares individuais. Elas são impositivas, certo? Se não me engano, desde 2015, o Zé pode me corrigir se eu estiver equivocado. Olha, o orçamento atual, e isso não foi vetado pelo presidente Lula, fala em 25 bilhões de reais divididos em 594 parlamentares. São 513 deputados, 81 senadores, a soma dá 594. Sabe qual é o valor por parlamentar, por ano? 42 milhões de reais. Aí, além disso, ele faz jus às emendas de bancada, ao quinhão que lhe cabe, e também às emendas temáticas, aquelas que decorrem da sua participação nas comissões especiais. Então, não é exagero falar que aí deve haver mais de uma centena de parlamentares com acesso a mais de 100 milhões de reais por ano. E para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai para os seus redutos eleitorais. Agora, como a gente pode ter uma situação de isonomia, de igualdade de condições, de acesso à arena pública para novos entrantes na política, concorrendo com um parlamentar cuja função princípio deveria ser a fiscalização do executivo, sendo sócio do orçamento, atuando ele próprio praticamente como um ministro. O Zé conhece essa realidade, porque já trabalhou no governo, sabe que tem ministros que não têm uma verba desse tamanho. A gente está falando aí, em alguns casos, de meio bilhão por legislatura, por parlamentar. É muita coisa, pessoal. E aí, isso vai para os redutos eleitorais, sem nenhum critério. Isso, inclusive, enfraquece a capacidade de investimento público por parte do ente federal. E vamos lembrar que a gente está falando de uma situação de recursos escassos. Quando você tira dinheiro, quando você aloca dinheiro em um lugar, você não está alocando em outro. E aí tem algumas distorções que saltam aos olhos. Tem uma matéria muito interessante no Poder 360, o site noticioso especializado, que mostra que a cidade que recebeu o valor per capita maior em emendas, é uma cidade lá em Roraima, cidade de São Luís, recebeu, por exemplo, 60 milhões de reais. Isso é mais do que receberam 16 capitais, com população de milhões de pessoas. E isso escancara a absoluta falta de critério. E isso mostra, inclusive, se você fizer uma justaposição entre quando que essas emendas são liberadas e quando são as votações, isso demonstra que o parlamentar brasileiro não está votando por convicção. Ele está votando por conveniência, de momento, que é fomentada com o quê? Com verba pública. Esse não é o jeito que nós gostaríamos que nossos representantes votassem. Zé, a fala do presidente Lula aumenta a tensão com o Congresso Nacional? Não, não creio. Eu concordo com a premissa do Caio e não concordo com a conclusão que ele extraiu da premissa. Eu fui parlamentar até 2010, de 2002 a 2010. A realidade era completamente diferente. Existiam emendas que eram aportadas pelos parlamentares. E depois, com o ministro, eu não vi uma grande mudança nesse contexto até o governo Jair Bolsonaro. Quando o governo Jair Bolsonaro admite e é conivente com o orçamento secreto, eu quero dizer o seguinte, o orçamento secreto não é que era difícil controlar, era impossível. E aí se passa a destinar uma enormidade de verbo para os parlamentares. E é nessa perspectiva que nós podemos dizer que Jair Bolsonaro simplesmente cedeu a tudo. Quando o governo Lula vem, eu tenho uma situação que já está posta. Então ele precisa reequilibrar. Ele não tem como voltar para o passado, tem que entender o presente e governar a partir do presente, colocando limites. Limites colocados pelo diálogo, em que o Executivo não vai ficar de joelhos para o Legislativo, porém ele não pode romper com o Legislativo se ele perde a governabilidade. Então, o que me parece importante ter claro é que realmente eu acho um absurdo essa situação da forma que está posta, com o universo de parlamentares recebendo essas emendas, etc. Mas eu não acho um absurdo o parlamentar receber, eu acho um absurdo o sistema político brasileiro. Nosso problema está no sistema político brasileiro, nessa individualização. É ali que está o problema. Então nós temos que mudar o sistema político brasileiro, porque senão não é possível nenhum governo voltar ao passado que existia antes do governo Jair Bolsonaro. O que Lula tem feito é, sem perder a governabilidade, trabalhar no limite do possível. Qualquer comparação com números de emenda não pode desprezar as verbas do orçamento secreto. Ou seja, se nós aumentamos um certo universo de emendas, eu não tenho que comparar essas emendas de comissão com as emendas de comissão do Jair Bolsonaro, eu tenho que comparar todo o universo, inclusive o volume imenso que qualificava um orçamento secreto. Há maior imoralidade do que um orçamento secreto? Não, existem as minhas dificuldades de controle, existem. Agora, quando é secreto, aí eu tenho uma situação inaceitável. E quem aceitou isso, se curvou a isso, foi Jair Bolsonaro. Claro, desde então houve um despaltério, um desequilíbrio, que é muito difícil um governo, sem romper a governabilidade, reequilibrar. Os telespectadores e as telespectadoras sabem que qualquer governo quer ter mais verba para dispor e alocar. Por que não se consegue no atual governo? Porque Jair Bolsonaro simplesmente semeu. Então eu tenho que agora governar com uma situação de realidade que já está posta e tenho que reequilibrar a situação. Então eu tenho que fazer uma análise histórica para entender por que até Jair Bolsonaro o quadro é um, depois a coisa complica imensamente e o governo agora tem que conduzir o carro de maneira a não romper com o Congresso, mas ao mesmo tempo se fazendo respeitar minimamente. É uma situação bastante difícil essa que é herdada a partir do descontrole legislativo, do descontrole governamental, da inapetência do governo Jair Bolsonaro em relação a tratar de questões com o Congresso Nacional, com receio de, obviamente, ter lá as suas represálias que certamente teria na pandemia com as atitudes que teve e outras coisas. Então, apenas para concluir, eu concordo com a premissa do Caio de que, olha, realmente a situação é inaceitável. Qual a melhor solução para a premissa? Reforma política. Um novo sistema político. Não concordo com a conclusão. Esse processo de descalabro que existe hoje começou a existir a partir do governo Bolsonaro com o orçamento secreto e com as concessões absurdas que ele fez ao universo parlamentar com medo de perder o seu mandato. Essa é a realidade. Os números, se nós pegarmos, todos eles provam isso. e vamos lá. Tchau.